Conta que a grande pauta dos governadores é a recomposição das perdas pelo ICMS. No caso do Rio, isso é agravado ainda pela questão do regime de recuperação fiscal, que foi um regime aprovado numa base e depois veio uma lei federal e mudou essa base quase que completamente. Então, vai ter realmente uma grande revisão disso. Eu deixei claro que há um movimento político muito ruim, se falar agora em aumento de carga tributária. Então, a gente vai ter que achar uma conta onde a população não sinta isso, mas que a gente consiga recompor. Não é uma conta simples. Eu concordo com os colegas que dizem que também não é só empurrar para o governo federal. Então, realmente, a gente vai ter que achar uma conta onde a gente possa ter um imposto justo para a população. O meu Rio de Janeiro, lá, por exemplo, era 34%. Eu concordo que era um imposto alto demais. Mas também, como está hoje, a perda só para esse ano de 2022 foi 4 bilhões e a previsão de 2023 é de mais 10 bilhões de reais. Então, realmente, a gente tem que olhar como é que vai ser isso. Não é empurrar para o governo federal e nem voltar tudo. Então, vamos ter que achar aí uma ideia média.